Dando início à cerimônia de posse do Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros, anunciamos a entrada do Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, acompanhado dos ministros desta Corte. Obrigado. O Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, fará a abertura da sessão solene de posse. Havendo coro regimental, declaro aberta esta sessão solene do Superior Tribunal Militar, destinada a investir no cargo de ministro desta Corte, o Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros. O Ministro-Doutor Péricles Aurélio Lima de Queiroz e o Ministro-Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira conduzirão o Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros até o plenário desta Corte. O Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, Canto do Hino Nacional Brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Música 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 cumprimentamos todos os presidentes de associações. Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, defensor público federal de categoria especial. De mais autoridades civis, militares e eclesiásticas que nos acompanham pelas plataformas digitais. Familiares e amigos do Almirante de Esquadra, Cláudio Portugal de Viveiros. Servidores deste de outros tribunais, senhoras e senhores. Soristamos a todos que fiquem em posição de respeito. Compromisso de posse do Almirante de Esquadra, Cláudio Portugal de Viveiros. Prometo desempenhar com retidão as funções do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. O diretor-geral, general de divisão R1, José Carlos Nader Mota, fará a leitura do termo de posse do Almirante de Esquadra, Cláudio Portugal de Viveiros. Aos cinco dias do mês de agosto do ano de 2021, em sessão solene, realizada no plenário do Superior Tribunal Militar, perante o excelentíssimo senhor ministro-presidente, general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, e demais ministros desta Corte, que acompanham a sessão presencialmente, de forma restrita e virtualmente, por meio da plataforma Zoom, compareceu o excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra, Cláudio Portugal de Viveiros, nomeado para exercer o cargo de ministro deste Superior Tribunal Militar, por decreto de 19 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial da União, Sessão 2, do dia 20 subsequente, em vaga decorrente da aposentadoria do ministro Almirante de Esquadra, Marcos Vinícius de Oliveira dos Santos. Lido e achado conforme, o nomeado tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso legal. Prometo desempenhar com retidão as funções do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. E, para constar, mandou o excelentíssimo senhor ministro-presidente, lavrar este termo, que vai assinado por sua excelência, pelo empossado e pelos demais ministros. Eu, general de divisão R1, José Carlos Nader Mota, diretor-geral da Secretaria, mandei escrever. O ministro-presidente fará declaração de posse. Declaro empossado no cargo de ministro do Superior Tribunal Militar, com o Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros. Obrigado. 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 Solicitamos a todos que permaneçam em posição de respeito. O ministro-presidente fará a imposição da comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar, no grau Gran Cruz, ao ministro Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros. Obrigado. 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 Amém. Convido o ministro Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros a ocupar seu lugar no plenário. O ministro Almirante de Esquadra Leonardo Puntel fará uso da palavra recepcionando o empossado. Senhor, excelentíssimo senhor, general de exército Luiz Carlos Gomes Matos, ministro presidente do Superior Tribunal Militar, em nome de quem cumprimento todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Excelentíssimo senhor, ministro Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros, engalana-se hoje o Superior Tribunal Militar em sessão solene para receber, perante seleta audiência, o ministro Almirante de Esquadra Viveiros, que, envergando o uniforme da Marinha do Brasil, passa a fazer parte desta corte castrense, como seu 75º ministro. Coube-me a honra de saudá-lo e de transmitir, em nome de meus pares e de todos que integram a Justiça Militar da União, os mais sinceros votos de boas-vindas, augurando sucesso na nova fase que se inicia, nesta que é a mais antiga corte de justiça do Brasil. Em especial para mim, esse momento se reveste de particular satisfação, pois ao longo de nossas carreiras como homens do mar, tive a singular oportunidade de servirmos juntos em diversas organizações militares e de transmitir cargos e funções à Vossa Excelência em algumas oportunidades. Merecendo destaque na saudosa Fragata Niterói, no comando em chefe da Esquadra do Atlântico da Marinha dos Estados Unidos da América, no comando do 1º Distrito Naval e já como almirante de esquadra na chefia de assuntos estratégicos do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Vossa Excelência passa a ocupar a vaga do ilustre ministro almirante de esquadra Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, Exemplo de chefe naval que, com muita dedicação, ética, competência, exerceu por 10 anos a magistratura desta bicentenária corte, inclusive como seu ministro-presidente, honrando a galeria dos homens que emprestam seus nomes para bem servir à justiça militar. Seu cargo não será simples. O julgamento com imparcialidade, humanidade e sabedoria requer muito estudo e horas de pesquisa, mas posso afiançar a todos que seus atributos profissionais e morais, alicerçados pelos 47 anos de bons serviços prestados à Marinha do Brasil e ao País, lhe conferem a competência necessária para, de forma inequívoca, praticar a nobre arte de julgar. Peço vênia a todos e, de forma sucinta, gostaria de apresentar o ministro almirante de esquadra Viveiros a toda a audiência que nos assiste. O ministro Viveiros, natural de Varginha, em Minas Gerais, e cresceu na cidade de Fortaleza, Ceará, iniciou sua carreira naval aos 15 anos, ao ingressar no Colégio Naval em Angra dos Reis, em 1974. Em seguida, após quatro anos na Escola Naval, no Rio de Janeiro, foi declarado Guarda-Marinha em 1980. Por ter concluído o curso de graduação da Escola Naval em segundo lugar de sua turma, além de dar continuidade em sua formação prática no navio Escola Custódio de Melo, foi distinguido com a viagem de instrução a bordo do navio Escola Esmeralda, da Armada do Chile. Aliás, sua capacidade acadêmica foi uma das características que marcou de forma indelével a carreira do ministro Viveiros, que obteve sucesso em todos os cursos que realizou, merecendo destaque os primeiros lugares no curso de aperfeiçoamento de eletrônica para oficiais do Centro de Instrução Almirante Vandeikolk, e aos cursos de Comando, Estado-Maior e de Política e Estratégia Marítima, esses da Escola de Guerra Naval, ambos com distinção. Após a sua nomeação a segundo-tenente, o ministro Viveiros percorreu com destaque todos os postos da hierarquia militar até ao mirante de esquadra. Ao longo de sua brilhante carreira, exerceu cargos e funções importantes no mar e em terra, entre as quais destaco aluno do curso de eletrônica de aviação na França, comandante do aviso de instrução aspirante nascimento, instrutor no navio Escola Brasil, comandante do navio desembarque DOCA Ceará, diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, assessor-chefe parlamentar do gabinete do comandante da Marinha. Ao ser promovido ao posto de contra-almirante, em 31 de março de 2010, exerceu os cargos de diretor do Centro de Inteligência da Marinha e da Escola de Guerra Naval. No posto de vice-almirante, o qual alcançou em 31 de março de 2013, exerceu os cargos de diretor de Portos e Costas e de comandante do 2º Distrito Naval, comando naval de área com jurisdição, nos estados da Bahia e Sergipe, e de comandante do 1º Distrito Naval, seu 2º Comando Naval de área, com jurisdição nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais, além das Ilhas da Trindade e Martins Vaz. Após sua merecida promoção ao mirante de esquadra, em 31 de março de 2018, o último posto da carreira foi designado para servir no Ministério da Defesa, como chefe de assuntos estratégicos e chefe de operações conjuntas, ambas do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e, finalmente, como chefe do Estado-Maior da Armada. Elevada cultura, descrição, objetividade, comprometimento são características marcantes deste marinheiro e que, certamente, facilitarão e garantirão o bom exercício da nobilíssima tarefa que hoje se inicia. Esta Casa e seus pares o recebem de braços abertos, com a certeza de que, com a ajuda aliada aos seus predicados, brevemente V. Exª se integrará a esta Justiça especializada, para participar de nosso escabinato, cujos preceitos de equilíbrio, harmonia e independência permitem viver uma fascinante e desafiadora aventura, com o firme propósito de exercer e de tutelar, na sua mais completa essência, a tão almejada Justiça. Ministro, almirante de Esquadra Viveiros, determinarei ao sinaleiro que, isso e na verga de Boreste, do mastro principal, o sinal Uniforme Whisky II, atinente ao Código Internacional de Sinais, que significa seja bem-vindo nessa nova cingradura e que Deus e Nossa Senhora dos Navegantes o protejam. Palavras do Ministro Impulsado, almirante de Esquadra, Cláudio Portugal de Viveiros. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor general de Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, em nome de quem cumprimento todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Inicio as minhas palavras expressando os agradecimentos a todos aqueles que não puderam estar presencialmente neste plenário, mas que acompanham a cerimônia no canal oficial deste tribunal, utilizando as mídias sociais, pelo prestígio que me confere um momento tão especial da minha vida. Ao prestar o solene compromisso para atuar nesta Corte Superior, considero-me honrado por estar ao lado de ilustres magistrados aos quais manifesto admiração, respeito e amizade. Afianço que enviarei esforço para o bom cumprimento das atribuições do cargo que ora assumo e da nobre missão deste importante colegiado, o primeiro a ser constituído na Justiça Brasileira, em 1808, e cuja história alinha-se com as das Forças Armadas, o que me proporciona indisfarçável orgulho por ter a oportunidade de servir ao meu país em duas instituições bicentenárias. Os quase 47 anos de serviço prestados à Marinha do Brasil e que agora me levam a integrar esta Igreja Corte, reforço a convicção de que as experiências adquiridas desde as escolas de formação e nos diversos navios e organizações militares por onde estive, contribuirão para o desempenho almejado. Balizados pela hierarquia e pela disciplina, aprendemos desde cedo a respeitar a dignidade da pessoa humana, a cumprir e fazer cumprir as leis e a sermos justos e imparciais nos nossos julgamentos. Agrego a tais valores os ensinamentos recebidos de meus pais pelas lições de integridade e caráter. Por essas razões, a presente sessão solene de posse tem significado relevante, pois represento o início de uma nova etapa da minha trajetória pessoal e profissional, cabendo um sincero agradecimento a tantos que possibilitaram essa navegação. Ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela nomeação ao distinto cargo de ministro superior do Tribunal Militar. Ao senhor ministro de Estado e Defesa, general de Exército, Walter Souza Braga Neto, e ao senhor comandante da Marinha, almejante de Esquadra Almeida Garnier Santos, pela Fidalguia no Trato e pela permanente deferência comigo. Ao senhor general de Exército, Fernando Azevedo Silva, ex-ministro de Estado da Defesa, pelo acolhimento do meu nome para compor este egrégio tribunal. Ao senhor realmente de Esquadra, Ilkis Barbosa Júnior, ex-comandante da Marinha, por indicar-me para a magistratura militar e pela confiança depositada. Ao senhor presidente do Senado Federal, ao senador Rodrigo Pacheco, ao senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senador Davi Alcolumbre, e ao senhor vice-presidente da CCJ e relator da matéria, senador Antônio Anastasia, e aos demais senadores e senadoras, pela aprovação de minha indicação. Aos chefes navais que lideraram pelos belos exemplos, sou grato pela fonte de inspiração e de motivação, e aos oficiais, praças, servidores civis, amigos e colegas com quem tive o privilégio de trabalhar e conviver ao longo da carreira, pela assessoria oportuna, provas de lealdade e de consideração. Dedico especial gratidão à minha esposa Márcia, aos meus filhos Rafael e Daniel, às minhas noras Débora e Marina, ao meu neto Heitor e aos meus irmãos e suas famílias, por toda a felicidade que me proporcionam, pelo apoio incondicional e pelas suas constantes orações. Agradeço ainda ao senhor general de exército, Luiz Carlos Gomes Matos, ministro presidente do Superior Tribunal Militar, pela honra que me concede a presidir essa sessão solene. A senhora ministra e aos senhores ministros do STM, pela fraternal acolhida com que me receberam e pelas palavras de incentivo. Faço menção ao ministro Almirante Esquadra Leonardo Puntel, que proferiu a gentil saudação em nome do eminente colegiado e ao senhor Almirante Esquadra Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, pela disponibilidade de compartilhar comigo a sua vivência enquanto ministro e ex-presidente desta corte. Agora, servindo nas fileiras da Justiça Militar da União e com o apoio de todos que dela fazem parte, continuarei a me guiar pelos princípios fundamentais que têm norteado a minha conduta pautada no Centro de Justiça e na Ética. Trabalharei dentro da estreita observância aos preceitos da Constituição Federal e dos ordenamentos doutrinários aos quais consubstanciam as importantes deliberações dos magistrados que atuam neste honrado tribunal. Que Deus continue a nos abençoar e a iluminar nossas decisões. Muito obrigado. O ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, fará o encerramento da sessão solene. Essa é a primeira sessão semipresencial depois da pandemia que estamos vivendo e que pudemos realizar aqui no nosso plenário. Eu não poderia deixar de agradecer a todos os nossos ministros que se prontificaram a estar presente nesta sessão aqui, trazendo um calor humano maior ao nosso ministro que está sendo empossado. a minha esquerda, que nós chamamos de Câmara, completa, e o nosso Senado com quase todos os senadores. Obrigado aos ministros que se prontificaram e vieram pessoalmente a essa cerimônia. Fiquei muito honrado e feliz, tenho certeza absoluta que também assim acontece com o ministro Viveiros. Por isso, agradecendo a presença de todos, inclusive aqueles que nos honram assistindo pelas nossas plataformas digitais, agradeço a presença e renovo mais uma vez os votos de felicidade e sucesso ao ministro Viveiros e sua família e sua esposa aqui presente, declarando encerrada essa sessão solene. e sua família e sua família Se inscreva no canal.